o que que é isso caterine toda descabelada o que que você fez que sujeira é essa na parede hein caterine são as artes da caterine com o que que você mexeu hoje cedo teve que ir para o banho porque estava afundada no pote de mel não caterine na cadeira é na cadeira mãe o que que aconteceu com você conta pra mamãe aonde que você estava mexendo ali você estava mexendo você queria tomar nescau caterine e assim não é que papai e mamãe é desleixado é que não dá pra piscar um minuto com esse bebê e a cadeira aqui é alta ó ó como a cadeira é alta ó não é uma cadeira baixinha quem é que segura esse bebê quem é que segura esse bebê vai ter que tomar banho de novo oi oi é mamãe vai filmar pra você ver suas artes quando você fica grandona vem dar para mamãe vamos tomar banho agora A Ana e o Enzo nunca fizeram uma coisa dessa Olha a coragem Olha a coragem Vê se isso tem medo de alguma coisa Aí eu falo aqui e tu dá banho Sim Não, eu falo que você dá banho Eu dei banho nela hoje Eu vou banho nela, mãe Eu dou Vamos tomar um banho? Deixa que a mãe pegue Que ela tá toda suja